Beleza, galera! Vamos começar o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula aqui pelo Telegram. E assim, gostei que você entrou aqui no grupo, gostei da sua decisão. O que acontece hoje é o seguinte, eu tenho pessoas que me seguem no Instagram, tive a oportunidade de falar recentemente com um desses meus primeiros seguidores, há aproximadamente 4 anos, desde quando eu comecei o preparo biomédico, em 2017. E a galera continua reclamando da vida, reclamando que não tem emprego, reclamando que está com dificuldade, reclamando que não passa em concurso. E aí algumas vezes eu abordo essa pessoa, acabei de escrever um e-mail falando sobre isso, e falo, cara, vamos estudar um concurso, vamos cair dentro, vamos fazer alguma coisa. E a pessoa fala assim, ah, Fred, eu não tenho dinheiro. E aí eu fiquei assim, decepcionado, sabe? Eu falei, cara, sabe aquela pessoa que fica, ai, mas é culpa do conselho, é culpa da faculdade, é culpa disso, do pai, da mãe. Não, é culpa sua. É impossível você ter graduação, especialização, mestrado, doutorado, sabe? E não conseguir ganhar dinheiro para comprar um curso para você pagar R$70,00 por mês, R$100,00 por mês. O custo de vida hoje está muito caro. E assim, esse dinheiro, esse valor mensal, não é lá tantas coisas assim não. A pessoa fala, ai, Fred, mas eu não tenho limite no cartão. Então, sabe, as desculpas são gigantes. Então, assim, tudo é prioridade. Se é a sua prioridade passar em concurso público, se é a sua prioridade ganhar dinheiro, é a sua prioridade fazer o que for, tá? Então, esse é o nosso primeiro encontro. É apenas um despertar. E, assim, eu quero te dar uma oportunidade. Oportunidade para você estudar no meu curso. Oportunidade para você ganhar dinheiro. Oportunidade para você, sei lá, né? Para que realmente você saia da sua situação atual. Eu fiz um post lá hoje. E, assim, eu quero te convidar para exatamente isso. Mudar. Mudar. Tá? Então, é fundamental que você esteja aqui no grupo do Telegram. Isso aqui não é apenas uma aula. Na verdade, vão ser um conjunto de aulas. Eu não sei exatamente quantas aulas vão ser. Vão se estender aí para janeiro. Tá bom? Então, assim, eu quero realmente que você participe. Eu vou liberar essas aulas, talvez, semanais. Esse período de Natal e Ano Novo eu não vou liberar nada. Porque muita gente, né? Amanhã é ceia, né? Depois vem Réveillon. Então, assim, eu vou viajar. As pessoas também viajam. Então, esse período aqui não vai ser um período que a gente vai publicar nada aqui. Tá? Mas a partir de janeiro eu vou estar construindo com você uma grande oportunidade para que você saia desse buraco, sabe? Essa miséria de você ganhar R$2.000 por mês. Essa coisa horrível que você está desempregado, sabe? Então, não é uma coisa boa. Então, eu quero realmente te oportunizar como é que você vai estudar no meu curso, tá? Então, assim, uma das ideias que eu tenho aqui, ó. Trouxe aqui para você. Lata de creme de leite. Creme de leite Nestlé, tá? Creme de leite bom, né? Sei que, de repente, a menina aí, dona de casa, que você já cozinhou na vida, o que você faz com creme de leite, sei lá, você faz, sei lá, um suflê, um molho branco, né? O que você olha uma lata de leite Nestlé, você vai falar o quê? Nossa, é uma lata de leite boa, certo? Você compra esse creme de leite aqui na esquina da sua casa, tá? Na esquina da sua casa, você compra no primeiro mercadinho, padaria, você compra. E quando você olha uma lata dessa aí, você olha, você fala, pô, é bom. Já tive uma boa experiência com isso. Pessoas me falaram que isso aqui é bom, tá? E aí, o que que acontece? Você vai lá e compra também, né? Se tiver essa, ah, eu esqueci de trazer, tinha uma outra lá, Piracanju, né? E aí, se tiver entre esse creme de leite Nestlé em Piracanju, você fala, não, vou comprar o creme de leite, né? E aí, o que que acontece? Só que isso aqui é um produto físico, tá? É um produto físico. Você vai em qualquer lugar e compra esse produto, tá? Você vai lá e vai comprar ele. Só que você vai comprar com quem? Você vai comprar com o dono do cara que fez isso aqui, ó. Qual o nome do cara que fez isso aqui, né? Olha, deve ter aqui, ó. Você foi... Olha, vamos ver aqui. Serviço Nestlé é uma boa marca. Ele fica no Paraguai, tá? Bernardino Cabeleiro, Casi, Tiaveto, não sei o que. Alonso Central, Paraguai. Cara, nem sei. Eu sabia que isso aqui era do Paraguai, tá? Você vai lá no Paraguai comprar essa lata de leite Nestlé? Não vai. Você vai lá e... Ai, não quero comprar com o produtor da lata Nestlé que fica no Paraguai. Aqui, ó. Tem no Brasil também, ó. Araçatuba em São Paulo, tá? A indústria, né? Tá aqui, ó. Produzido no Brasil em Araçatuba. Você vai em Araçatuba em São Paulo pra comprar lata de leite Nestlé? Não, você não vai. Você vai na esquina da tua casa, tá? Em qualquer lugar do Brasil você vai comprar um negócio desse aqui. E é exatamente sobre isso que eu vou falar pra você. Você não precisa comprar o Prepara Biomédico, o Prepara Perito com o Fredson. Sabe? Isso aqui, o meu produto, Prepara Biomédico, Prepara Perito, você não precisa comprar comigo. Prepara Biomédico pode ser comprado com você em qualquer lugar do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Sul, sabe? Qualquer lugar. Sabe? Então, assim, a ideia é que você possa ser uma pessoa que, né? Assim como aqui na esquina o dono da padaria deixou isso lá, eu fui lá e comprei o creme de leite. Então, significa que eu aqui no meu bairro fui aonde é mais próximo. Então, significa que o seu seguidor hoje, ele vai em você, que é mais próximo, pra comprar o meu produto. E eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso, tá? Fredson, mas eu vou ter que vender o curso, pra comprar o curso? Como assim? Olha, pra cada três vendas do curso eu vou aumentar a sua comissão, pra quem entrou aqui, tá? A comissão é de 20%, era 5 pra 1, agora 3 pra 1, tá? Você vai ganhar 33% de comissão. O que significa que, se você for vender pra três pessoas dentro do universo que você tem, eu vou reduzir o meu custo. Exatamente isso que o cara aqui faz, sabe? O cara, ele compra da fábrica, do distribuidor, por um preço menor, e ele consegue vender por um preço maior. Num produto digital, a gente retira uma parte da comissão, pra que você venda pelo mesmo valor. Então, o mesmo valor que você vai vender, então você vai ser um distribuidor, tá? Você não vai vender mais caro pra ninguém, você vai vender pelo mesmo preço que eu vendo. Só que a diferença é que eu vou te pagar uma parte, um terço, pra que você venda. Então, basicamente, vai funcionar dessa forma, tá? Só que pra isso, precisa de estar... Ai, Fredson, mas eu tenho vergonha de vender. Eu vou te ensinar que você não precisa ter vergonha. Fredson, mas eu vou deixar de ser biomédico se eu vender e se eu postar alguma coisa no meu Instagram? Não, você não vai deixar de ser biomédico. Assim como eu nunca deixei de ser biomédico, sou coordenador de curso, sou professor, sou empreendedor, faço um monte de coisa. Eu não deixei de ser nada do que eu sou, simplesmente porque eu tô na internet, tá? Então, hoje, algumas pessoas têm 100 seguidores, 200 seguidores, 500 seguidores, 1.000 seguidores. Hoje, eu mesmo conversei com um cara que tinha 5.000 seguidores. São seus amigos? Não. Você chama pra um churrasco na tua casa? Não. Chama pra tomar banho de piscina no domingo? Não, não chama. Então, seguidor é seguidor. Seguidor, você pode oferecer o produto que ele vai comprar. Então, assim, Fredson, mas eu não sei vender. E é exatamente sobre isso que vai se tratar esses nossos encontros aqui no Telegram. Em um dado momento, eu vou gravar um vídeo, vou mandar pra você. Em um dado momento, eu vou gravar um áudio, eu vou te explicar. Em um dado momento, eu vou te explicar. Como é que você vai vender esse negócio aqui? De maneira muito fácil, muito rápida. Como eu faço desde 2017, eu vou abrir minha caixinha, né? Minha caixa preta aqui. E vou compartilhar todas as estratégias que eu utilizo pra que você possa revender o curso. detalhe por detalhe, item por item, como é que você aborda a pessoa, como é que você vai vender o produto. Você vai conhecer o prepara biomédico por dentro, sabe? Não é só a parte externa, você vai conhecer por dentro como funcionam as aulas, como funciona a plataforma, o site, quem são os professores, como que sou eu. Como é que você vai realmente falar sobre isso pra uma outra pessoa. Então tenha certeza que vai ser muito tranquilo. Então, uma aulinha básica, rápida, introdutória, pra você entender que você vai precisar realmente se dedicar pra estar fazendo isso. Pode ser que você desista, pode ser que você não queira, mas tenha certeza que você hoje pode vender 10 preparas biomédicos por mês. Por mês, 20, 30 cursos e você vai ganhar essa comissão aí de 300 reais pra cada venda que você tiver. Cara, é uma grana boa, não é ruim não, tá? Tem muita gente que não ganha isso por aí. Você vai vender, você vai estudar, você vai ganhar dinheiro, tá? É sobre isso que a gente vai bater um papo nos nossos próximos encontros e em breve eu vou liberar um calendário das nossas aulas pra você. Tranquilo? É isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.